Poucas pessoas seriam rebeldes, com uma pesada Não mano, que fosse rebelde agora que colocasse tudo caro Vixe, recebi contra o terra, esse helicóptero aqui sim Cadê ele? Tá atrás da gente Eu pego mano, não pego não Tá muito alto Cuidado, força à direita é um quilômetro, ó Ela tá ativando lá Rodrigo, olha toda a ilustração do L Tá seguindo a gente O L tá vindo pra cá, Carcela Para, 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 para Vai, vai, vai Vai, venha Vai cair, vai cair Vai cair, vai cair Boa Foi o do posto, o que saiu do posto foi? Vendo a voz de assalto na, no, na polícia rapaz O que saiu do posto? Aqui tem polícia rapaz O que deu contra o T na gente, eu acho Não, porque saiu um do posto que veio no rumo daqui, eu tava bugado Beleza Beleza, foi da QTA então, vamos lá E o posto? Positivo Positivo Cadê, não tem nada aqui mano Não sobrou nada pra nós Mano é massa Mano é massa esse fogo sem o night vision É Pelo Você tá muito calado, muito quietinho Eu tô Ó, os caras aqui ó Opa Mk200 aqui no chão ó Olha que delícia Oxem Mk200 e a bota dentro do Do veículo Porque você não, o que Não dá pra prender não né Bota no veículo Mk200 Deixa eu botar a minha no chão e pegar a dele Você usa Aqui ó, com a das duas eu pego um Nidunitem salamemingue Foi dois né Eita porra Oia Oxem Águia no ar em sentido ao que é rio do posto QSL, TKS QSL, TKS Opa, evidências É o dia do posto Comidas? Hum, essa comida tá com gosto de pato Opa 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 E aí pessoal, aqui é o Soldado Castelo e seja bem-vindo aí a mais um Polícia 24 horas. E segundo as denúncias aí pessoal, o que recebemos é que tem uma grande quantidade de traficantes lá no processador de heroína. E juntamente aí com o Sargento Ebert, com o apoio aéreo aí do Soldado Rodrigo, a gente vai ir lá tentar combater aí esse crime organizado aí que vem assolando aí a população de bem. Então já fuzila aí o like no começo do vídeo, não é inscrito no canal, se inscreve aí, beleza? Então partiu, confira aí essa operação. Ele tá vindo pra cima desse morro aqui, onde eu tô. Eita, 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 tá absolutamente bom pra você. Não, só esse caminhão já vai ser uma boa já. Vou marcar o cara, tá? Ele parou dentro de uma casa, vou marcar ele. Tá, marca aí. Tem um little boy que passa na trás da gente, talvez já explotou a gente já. Marcou? Calma. Estão se matando, estão se matando. Estão se matando, não foi por causa da gente não. Já era de PVP. Sim. Bota pra gravar aí, carcela, só pra gravar. Operação no campo de processador de heroína, hein? Então abre uma supressão lá, por favor, Herbert. Nossa, e agora, velho? Tá atrás da pedra, pra mim não, velho. Guilhiverde. Ele tá virado pro processador ou virado pra mim? Ele tá na sua negativa, Herbert. O Castelo talvez veja ele. Não, não tô vendo ele. Consegue não, né? Eu vou tentar ir lá, eu vou tentar ir lá, hein? Não, não vai não, não vai não. Não vai não? Se você for fazer alguma coisa, abre uma supressão lá pra mim, então. Tá, peraí. Deixa eu ver onde é que você tá. Herbert, eu acho que dá pra você ir correndo por trás dele. Pois é, isso que eu tô falando. Se você exportar ele pra mim pra onde ele tá virado, eu pego ele. Não, não, eu te dou, louco, vai correndo que eu te dou a mão e te vou voar. Tá, tá, Castelo, eu tô indo, hein, tô indo, hein, Castelo. Beleza. Pode deixar. Tô indo, ainda tô na negativa. Só abre a supressão lá, porque aí se ele... Eu tô com medo de ter nego, mano. Tô com medo de ter nego. Se ele correr pro meu lado aqui, eu pego. Vamos lá, 65 metros. Ó, passa essa... Isso, vai reto aí. Não tô vendo ele, hein. Tô vendo a pedra, mas não tô vendo ele. Isso, é a pedra, ele tá do lado esquerdo da pedra. Do meu lado não tá não, hein. Tô vendo, tô vendo. Nossa, mano. Boa, boa, sai fora, sai fora, sai fora. Matei o cara e morri, matei o cara e morri. Nossa, foi boa. Nossa, véi, que lag, mano. O cara virou... Pousou um outro helicóptero aí, véi. Pô, a gente pode ver esse. Tá no centro do miolo. O centro do miolo vai pegar um caminhão. No centro do miolo, ah, ouvi. Ah, eu ouvi, eu ouvi. Ele tá próximo do... Achei um cara aqui, hein. Já foi mais um. Ponto alfa, carcela. Tem que matar todo mundo aí, mano. Se precisar você descer, você vai ter que descer. Vai deixar ponto alfa. Quase que certeza que um cara achou do ponto alfa. Ponto alfa, 200 metros. Pronto, cheguei. Mais perto do ponto alfa. Ufa. Não sei se ele me viu, mano. Nossa. Passou bem cima de mim, mano. É o nosso helicóptero aí. Só de você. Amanhã você vai tirar chamada nada ainda. Caralho, tá travando muito. Já foi. Uma parada boa. Você atirou aí pra caralho. E não teve movimentação no ponto A. Sério? É, se o cara estivesse lá dentro, no mínimo ele ia sair da casa e eu puxar em ti. Pronto. Pelo menos com o helicóptero da polícia ele não debocha mais. Ó, o Miguel marcando o copse lá onde eu tava. Helicóptero, hein. O Gabriel marcou. Beleza. Você fez a leitura aí de quem morreu aqui, já? Deixa ele marcar. Já, já. Ah, outra situação, cara. Era eu ruxar direto. Lá nos caminhões. Não. Aí eu suicídio. É, né? Vou fuzilar a casa, beleza? Vou me aproximar. Vai fuzilar. Tô aqui, hein. Não vi ninguém correr, não. Faz o seguinte, dá outra supressão aí. Vai, agora. O cara tá aqui dentro, sim. Tá aqui dentro. Vai, dá outra supressão. Vai, vai. Dá, dá, dá que eu vou pegar ele. Vou pegar ele pela janela. Isso. Vai, pode dar de toquinho. Vou pegar ele pela janela. Boa. Perdeu, bandido. Volta, volta o helicóptero. Volta. Volta pro ele. Volta pro ele. Vai procurar o castelo onde ele tá. Tô dando... Tô fugindo, tô fugindo. Perdeu, bandido. Mano, eu vou sair correndo e vou fazer uma da minha estratégia. Será que o que eu vou fazer é abrir essa porta aqui. Botar a arma nas costas. Vou cair para a negativa. Vou cair para a negativa aqui. Nossa, tá me atirando. Muitos tiros. Vídeo, vídeo, vídeo. Tá onde? Atrás de você. Atrás de você. Fica aí. Lá no morro que você tava, que você rushou por trás da casa, ele tá lá. Tá ligado aquele morro que você foi lá pra trás? Sim. Tô vendo ele. Eu tenho o visual dele. Pera aí. Deixa eu só ver se ele vai parar mesmo que eu marco ele. Tenho o visual perfeito dele. Tá atrás de uma pedra no sentido daquele galpão lá em cima. Um minuto que eu vou marcar preciso. Atrás de uma pedra, mano. Fala rápido. Ai, caralho. Quase acertei a marcação. Pera aí. Onde o Herbert tem um negócio circulado do Herbert? Desce e pega ele. Esse pedra da puta querendo me matar aqui. Tô vendo. Tô vendo ele. Ele tá rolando, tá vendo? Tá aqui mais ou menos, no ponto delta. Mais ou menos. Tô vendo. Como é que esse cara tá me acertando na porta então, rapaz? Tô vendo. Vê se ele... Vou sair correndo daqui. Tem um cara tentando derrubar meu helicóptero. O cara vai tomar no cu. Eu não consigo ficar parado. Olha lá. Não tira o olho dele não, Rodrigo. Olha ali. É o seguinte. Tem nego na pérola, né? Vamos pegar eles lá no limpador, lá pro comprador, não sei. Tem que terminar essa operação o mais rápido possível. Essa que é a merda. Eu não posso tirar o olho de lá que o filho da puta tenta me derrubar. Que tal? Eu vou deixar ele me derrubar. Qual é o que tá atirando? Qual é o que tá? Tem muito, muita gente me atirando aqui, velho. Não é só um, não. Eu tento que esses caras não te acertaram porque não fizeram ainda. Porque é ruim. Porque me atirar me acertou aqui agora. Deixa eu ver se minha viatura sumiu. Eu não. Tá aqui. Vou me tratar aqui. Tô vendo ele. Tá vendo? Tá lá ainda. Eu vou rodear, vou pegar esse cara. Tem a casa tão safada aqui. Parece que quebraram o tarô, hein? Isso! Porra, Rodrigo! Porra, Rodrigo! Caiu? Negativo, mas fez barulho. Cara, ruxa nesse cara aí que eu tô fugido aqui. Eu tô fugido. E eu tô aqui nele. Cuidado, galera. Muita cautela aí. Não morre, não. Acabei de flagrar o melhante descendo na casa dele aqui. Acorda pra cuspir, lixão. Acorda pra cuspir, lixão. Cuidado com o outro. Esse Morduk aí não voltou, não, cara? Já foi. Morduk, não sei se ele voltou, não. Esse cara tá todo mundo voltando aí. Vou printar de novo. Beleza. Printa depois. Manda as provas. Tem mais um cara aí. O Rodrigo disse que ele saiu aí no carro. Ai, ai, tá mentirando. Segura, segura. Tô chegando. Ele vi, ele vi, ele vi. Dá supressão. Tá mais ou menos aonde? Tá negativo. Tá onde? Ele tá... Ele tá a 230 graus de mim. Mais aonde? Mais ou menos? Caminhão? Tão te marcando aí, ô. Entra na casa. Ai, 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 meu Deus. Eu tô com um pulhão de vida. Morri. Opa, voltou. Ó que os caras lixo, velho. Tudo voltando, velho. Não vou... O que é que eu vou fazer nesse caminhão, sargento? Eu sei, os caras tão tudo aqui de novo, mano. Bote foto desse arrombado aí. Tira, tira print dos caminhões tudo aí. Eu vou entrar lá, mano. Eu vou entrar lá. Olha lá os caminhões ali. Tinha mais caminhão, velho. Os caras estavam voltando e pegaram. Espera aí. Deixa eu visualizar esse screenshot aqui. Os caras tão... Tavam... Tavam voltando e pegaram a maioria dos carros, velho. Só tem... Dois caminhões aqui agora. Três. Manda mensagem pra esse cara aí, velho. Na moral, encerra essa operação. Fala, meus amigos, o caminhão é nosso. Vamos se fuder. Já foi. Pera aí que eu não vi o print. Boa. Nossa. Tem um desafio aqui, velho. Quase me matam. É, não. Eles estão na sala ali com a galera, mano. Ai, me matou. T... TSB César. Tá, TSB César pra mim. Tchau. 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 Tchau.